Olá, meu nome é Samuel e gostaria de contar uma história que meu pai me contou e que aconteceu há mais de 30 anos, quando ele trabalhava na polícia. Todos os nomes citados não são os reais, para manter a privacidade dos envolvidos. Trata-se de um caso que mudou a visão do meu pai sobre o inexplicável. Um grupo de jovens, Matias, Anderson, Melissa, Priscila e Rubens. Sendo Matias irmão de Priscila e Melissa, Anderson era o namorado de Melissa e Priscila namorava Rubens. Todos eram amigos há um bom tempo e nunca tiveram problemas entre si. Em um final de semana de feriado prolongado, resolveram ir acampar na Serra da Mantiqueira, indo em direção ao Pico dos Marins. Já haviam acampado antes, todavia não naquela região, então resolveram se aventurar para conhecer o lugar. Os detalhes da história foram contados por um dos jovens. Eles começaram a caminhada e tudo corria bem. O caminho não era tão ruim, mas tinha alguns pontos perigosos que demandavam muita atenção. Depois de umas três horas e meia, acharam um ponto que consideraram bom para montar as barracas. Pegaram gravetos para fazer uma fogueira. Preparavam o que comer e beber e ficaram conversando até a madrugada. Quando já estavam muito cansados, foram para suas barracas. Entretanto, mais ou menos uma hora depois, começaram a ouvir barulhos estranhos ao redor. Acharam que poderia ser algum animal e ficaram atentos. Até que, do nada, ouviram a voz de uma mulher gritando por socorro. Saíram de suas barracas e todos confirmaram terem ouvido o grito. Não demorou muito e ouviram mais gritos. As meninas ficaram com medo. Porém, os garotos acharam que deviam lhe ajudar. Então saíram em direção aos gritos. Não estavam conseguindo ver ninguém. A mata era muito densa e mesmo com as lanternas ficava difícil dominar o lugar. Estavam todos juntos até que um novo grito e Matias saiu correndo, se afastando dos demais. Eles tentaram alcançá-lo, só que não conseguiram. E resolveram parar para não se perderem. E ficaram gritando por ele, para que voltasse. Não obtiveram nenhuma resposta, até que ouviram gritos. Entretanto, não era a voz de mulher, e sim, grito horrível de Matias. E o barulho de algum tipo de fera. Um barulho que nunca tinham ouvido antes. Eles se desesperaram e ficaram por um bom tempo ouvindo. Mas só havia o silêncio. Chamaram por Matias, várias e várias vezes sem resposta. Voltaram para o acampamento, sem saber direito o que fazer. Ainda estava escuro. Novamente, sons de algo se movendo por perto. Se juntaram, perto da fogueira, e ficaram atentos. Até que viram surgir do meio da floresta uma criatura horrível. Parecia algo que já foi humano. Mas tinha o corpo muito alongado e desproporcional. Com enormes chifres e um focinho grande. Aquilo atacou Rubens, rasgando seu braço. Priscila, que estava ao lado dele, foi atingida pela criatura e jogada longe. Anderson pegou uma tocha e avançou para cima da criatura. Que, ao ver o fogo, recuou. O rapaz continuou avançando. E aquele monstro recuava mais, até que se foi para dentro da floresta. Percebendo que aquela coisa temia o fogo, Anderson e Melissa começaram a espalhar vários pontos de chamas ao redor das barracas. Após um tempo, sem a criatura reaparecer, já haviam feito um curativo no braço de Rubens. E Priscila já tinha se recuperado e sentia dores na lateral do corpo. Mas não parecia ser nada muito grave. Começaram a ouvir a voz de Matias pedindo por ajuda. As meninas queriam sair correndo para ajudar. Todavia, Anderson já desconfiava que era uma armadiga. Assim como não acharam nenhuma mulher àquela hora, também não deveria ser Matias, e sim a criatura tentando tirar eles de perto do fogo. Anderson percebeu que a voz não chamava pelo nome de nenhum deles. Se fosse Matias, ele chamaria pelas irmãs. Foi uma noite terrível. Os gritos continuaram até o dia amanhecer. Cessando por completo após o nascer do sol. Com a cragidade do dia, as garotas queriam ir atrás de Matias. Só que os garotos achavam o melhor e pediam ajuda. Depois de muita discussão, concordaram em voltar e pedir ajuda. Afinal de contas, Rubens e Priscila precisavam de atendimento médico e seria muito arriscado ir atrás de Matias sem ter uma arma para se defender daquela coisa. Eles saíram do acampamento, cada um levando uma tocha por segurança. Não sabiam se a criatura apareceria ou não durante o dia. Depois de algumas horas de caminhada, conseguiram chegar em Vila Embu. E desesperados, pediram ajuda às primeiras pessoas que encontraram que chamaram a polícia. Anderson, que se mantinha um pouco mais calmo, conseguiu explicar o que havia acontecido. Matias foi dado como desaparecido e a equipe de buscas foram montadas. Nessa parte, entra meu pai, que trabalhava na cidade e começou a organizar como seriam feitas as buscas. Rubens e Priscila foram levados para atendimento médico e Anderson e Melissa foram levados para a delegacia, para poder prestar depoimento. As buscas se iniciaram naquele dia mesmo. Meu pai chegou ao local onde estavam as barracas e tudo estava destruído. Dava para ver nitidamente marcas de garras nas zonas de barracas. Estava tudo revirado. Meu pai ficou imaginando que animal faria aquilo. A uma distância de 15 metros de caminhada do local onde os jovens ficaram, encontraram sangue no chão e nas árvores, e pedaços de roupas e um sapato com o pé dentro. Ao ver aquilo, meu pai percebeu que a história contada por Anderson fazia sentido, mas não sabia o que poderia ter feito isso. A noite já havia caído, e o grupo de buscas estava retornando, quando começaram a ouvir barulhos estranhos e um grunhinho do estridente. Meu pai rapidamente pegou alguns pedaços de madeira e acendeu tochas e entregou para cada pessoa que acompanhava. Foi quando ele viu a criatura, exatamente como Anderson e Melissa haviam descrito. Ela avançou para um outro policial e quase o agarrou, mas papai atirou, e o bicho veio em sua direção, recuando, quando viu o fogo. Meu pai atirou. Todavia, parecia que a criatura nem sentiu os tiros que lhe atingiam. Eles perceberam que não conseguiriam voltar, sem poder se surpreender pela criatura no caminho. Então, acenderam várias fogueiras, e ficaram à noite ali reunidos e atentos. A criatura usou dos mesmos artifícios que havia tentado com os jovens, gritando por socorro. Não obstante, foi sem sucesso, pois papai já estava preparado para isso. Durante a noite, a criatura apareceu mais algumas vezes, sem se aproximar. Pela manhã, sem nenhum sinal dela, o grupo rumou de volta para a cidade. Chegando lá, meu pai relatou tudo o ocorrido, e informou aos jovens que, infelizmente, não encontraram Matias. Apenas pedaços de roupas rasgadas foram encontradas, que não havia chance nenhuma dele ter sobrevivido, por todo o sangue que havia no local. Meu pai descobriu que aquela criatura era conhecida como o devorador de homens, que a ele atribuíam o desaparecimento de várias pessoas que adentraram as matas e nunca retornaram. Mortes que foram dadas como ataque de animais eram obras dele. Uma senhora, antiga moradora da região, que era muito conhecedora desses tipos de assunto, ao ser procurada por meu pai, lhe contou que essa criatura já havia sido humana um dia, mas que, ao cometer o ato de comer a carne humana, foi amaldiçoado e tem uma fome insaciável, sempre caçando à noite aqueles que adentrem fundo demais nas matas, e a única coisa capaz de matar é o fogo. O caso foi oficialmente encerrado com um ataque de animal selvagem não identificado. Os jovens voltaram para suas casas, mas carregaram consigo traumas e marcas daquela terrível noite e a perda do jovem Matias. Conto baseado nas lendas sobre o Indigo Personagens Victícios Autora Renata Teres da Silva Autora Renata Teres da Silva